Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo para vocês, para ensinar uma forma de vocês saberem se você está intoxicado ou não. Mas antes do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que você tiver, sugestões de vídeos e compartilhe nos grupos de família, porque não é tão raro, é relativamente bem comum pessoas sofrerem com alguns sintomas que podem nos indicar se essa pessoa está intoxicada ou não. E aí, primeiramente, o que seria intoxicação? Primeiro ponto a entender é que, a grosso modo, a ciência divide grau de contaminação, a diferença entre contaminação, a pessoa estar contaminada ou intoxicada, contaminação, intoxicação. E aí, se você já viu meus vídeos abordando sobre metais tóxicos, eu já comentei por cima, né, a diferença entre essa questão, porque, de fato, nos dias atuais, todo mundo está contaminado com metais tóxicos, mas, a grosso modo, nem todo mundo está intoxicado. E aí, intoxicação seria quando extrapolasse, né, ultrapassasse ali os valores de referência, quando a pessoa tivesse algum grau de reação maior em contato com algum metal tóxico, algum poluente ambiental e o que quer que seja. Mas, o que eu quero dizer com esse vídeo, né, o nosso corpo, ele dá sinais. Quando você está com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, sofrendo com frequência, com algum problema de saúde, pressão alta, rinite, resfriados, o que quer que seja, seu corpo, ele está dando um sinal, né, tem algo ali na rotina da sua vida, e não importa se essa rotina é algo diário na alimentação, se é algo semanal, se é algo mensal, existe algo na sua rotina de vida que está proporcionando ao seu corpo, está servindo de gatilho para que ele desenvolva, né, haja a frequência desse tipo de problemas. Primeiro, né, esses são os sinais aí, claro, de inflamação, de uma inflamação sistêmica, uma inflamação subclínica, algo que está inflamando você no dia a dia, como dito, seja algo na alimentação que está faltando ou que você está comendo, ingerindo, e que não deveria estar, pode ser falta de algo, por exemplo, exercício, você ser sedentário, ou um excesso, talvez, o que é bem mais raro, pode ser a questão do sono, né, você não ter um sono profundo, regenerativo, de acordo com o seu ritmo circadiano e tudo mais, pode ser deficiências nutricionais, entre outras várias questões, mas quando se trata de intoxicação, como dito, pode estar relacionado com mentais tóxicos, pode estar relacionado com outros poluentes ambientais, e aí pode ser bisfenol, agrotóxicos, entre várias outras diversidades, né, de coisas que possam estar te intoxicando, e substâncias, né, aditivos químicos de vários produtos, mas um sinal muito claro de que você é uma pessoa intoxicada é, se você, ou alguém próximo, né, passa um perfume e sente mal, extremamente mal com um aroma, com a fragrância daquele perfume, porque lá vai ter substâncias, né, tem alumínio, tem triclosan, entre outras, que é muito relativamente comum, né, de levar a pessoa a ter alguma reação, e aí se a pessoa geneticamente não tem as fases de detox, detox, que eu sempre falo, né, fase 1 e fase 2 de detox hepático, né, do fígado, responsável por metabolizar agrotóxicos, medicamentos, poluentes, né, metais tóxicos e outros poluentes, já mencionados e vários outros, se seu corpo não tem as capacidades máximas, né, ou relativamente potencializadas, né, pela sua nutrição e pelo seu estilo de vida, e vai acumulando toxinas, e não tem a velocidade necessária, né, entre acumular e desintoxicar e eliminar essas toxinas, você vai começar a gerar reações, né, e uma das reações bem comuns, quando a pessoa tem esses problemas, né, seja por questões genéticas ou pelo estilo de vida, né, principalmente, a pessoa vai sentir mal, né, seja passando na própria pele, aí já desenvolver alguma reação de coceira, deixar a pele vermelha ou qualquer outro tipo de reação, ou até com o próprio aroma, como mencionado, às vezes nem a pessoa em si passa no perfume em si, às vezes algum familiar, algum amigo, alguém próximo, passa o perfume e a pessoa sente mal, né, dá náusea, ânsia de vômito, sente dor de cabeça, instantaneamente assim que a pessoa passa o perfume, e isso é um sinal claríssimo, é um exame fidedigno de que você é uma pessoa intoxicada. Um outro ponto muito importante, né, poderia até fazer um vídeo à parte sobre isso, é se você tem alergia à bijuteria, né, se você é uma pessoa que tem alergia à bijuteria, não pode usar bijuterias porque já desenvolveu alguma reação, qualquer coisa do tipo, você é uma pessoa que tem maior reação a metais tóxicos, especialmente o níquel. Tendo dito isto, já são coisas que você pode estar avaliando, né, já é um indicativo de que você é uma pessoa que tem maior fragilidade nesse ponto, e aí se você tem mais fragilidade nesse ponto, o que eu recomendo é que você faça exames, né, dos metais tóxicos, veja os metais que você está mais intoxicado e comece a fazer uma mudança de estilo de vida, né. Se você for ver meus destaques lá no Instagram, ou se você é meu aluno ou minha aluna, tem lá o fluxograma, né, das fases 1 e fase 2 de detox e todos os nutrientes necessários para potencializar, né, as fases 2 e especialmente os aminoácidos, especialmente a glutamina, o NAC, né, esse tilcesteína, a fase 1, vários nutrientes aí do complexo B, entre outros, né, a vitamina C, a própria vitamina E, são nutrientes aí que potencializam o detox, né, desses poluentes, e aí são coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que você tem controle para eliminar essas toxinas e para ter menos reações aí que te incomodam, né, que minam sua qualidade de vida. E aí, claro, né, tem florais quânticos, vários outros produtos, inclusive eu usei, eu tenho um antes e depois poderosíssimo, né, que o meu alumínio era 6.36 microgramas por litro e foi para menos de 1, né, sendo que o nível ideal seria abaixo de 2 para todas as pessoas. Obviamente o ideal absoluto seria 0, né, já que é uma toxina, mas, a grosso modo falando, seria abaixo de 2, meu foi para baixo de 1, né, usando o floral quântico e aí são coisas que você pode lançar mão que está no seu controle no dia a dia para se beneficiar e melhorar, transformar, né, a sua qualidade de vida e, é claro, né, principalmente evitar e prevenir doenças a médio e longo prazo. Então, pessoal, ouvir aí, se conscientizem, né, se você é uma pessoa que sofre com esse tipo de sintoma, é claro, né, não só isso, como dito, né, se você tem rinite frequente, enxaqueca, pressuriza, problema de pele, reações a usar algum tipo de produto, algo que você talvez não tenha percebido, mas, ah, toda vez que eu uso tal produto ou que eu como tal alimento, dá isso. Então, é um sinal do seu corpo que você não tem que manter aquilo na sua rotina, né, na sua vida diária, semanal ou até mensal, a depender do caso. Então, pessoal, é isso, se atentem, se conscientizem e espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe no grupo de família, porque essas dicas, esses insights, esses conceitos, com certeza vai ajudar mais gente. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho